Música São os sete hábitos Olá pequenos líderes, tudo bem com vocês? Sim, ai que bom, fico muito feliz E eu vim hoje aqui na floresta da turminha da floresta Quem conhece a turminha da floresta? O urso do fã, o espeto, a sofia, a linha roedora Conhecem a turminha da floresta? Então tá bom, eu vim aqui hoje falar sobre uma árvore muito importante Que nós temos aqui na nossa floresta Sabe qual é essa árvore? É a árvore dos sete hábitos das crianças felizes Os sete hábitos que nós trabalhamos no líder em mim Isso mesmo, nós já estamos trabalhando Já trabalhamos o hábito 1, que é seja proativo O hábito 2, comece com o objetivo em mente E vamos entrar no hábito 3 Vocês sabiam que cada um desses hábitos que constam aqui na nossa árvore do líder Ela tem uma cor e um significado? Vamos falar de um por um Vamos lá Começando embaixo na raiz da árvore Nós encontramos o hábito 1 Seja proativo Isso mesmo Que consta a cor rosa Olha só, a cor do hábito 1 é a cor rosa E ele Significa que Você está no comando Você é responsável pelos seus hábitos Você está no comando Então, quando você é proativo O que você faz? Você tem iniciativa É você que determina o que você vai fazer Dependendo da situação que ocorre no nosso dia a dia Depois, um pouquinho mais Já chegando ali, olha Embaixinho da árvore, do tronco da árvore No comecinho do tronco da árvore Quase saindo ali da terra Nós temos o hábito 2 Comece com o objetivo em mente Isso mesmo O que significa o que? Começar com o objetivo em mente Eu tenho que ter um plano Um plano de ação Se eu penso Quando chegar da escola Eu quero brincar com a minha mãe Com o meu papai Qual será o meu plano de ação Para que isso aconteça? Aí eu já vou chegar Vou tirar minha roupa Vou tomar um banho Vou comer meu lanchinho E vou fazer minha ação de casa Feito isso Eu estou pronto Não tenho o que mais fazer Eu posso chegar em casa E brincar com a mãe Eu planejei o que eu quero fazer Esse é o hábito 2 Agora já no tronco da árvore Nós encontramos o hábito 3 Que é Faça primeiro o mais importante E a cor do hábito 3 É a cor azul E ela é assim Trabalho Depois lazer Assim como nós planejamos O hábito 2 Vamos chegar em casa Tomar um banho Trocar de roupa E fazer lição de casa O que é mais importante Para uma criança? Estudar Aprender E crescer E ter muita saúde Para crescer forte Então O que é o trabalho Da criança hoje? Estudar Então O que eu devo fazer primeiro? Primeiro eu devo estudar Para depois brincar E isso mesmo Pessoal E depois Quase chegando nos galhos Eu tenho O hábito 4 Pense ganha-ganha Todos podem vencer Pensar ganha-ganha É muito importante Sabia? É quando eu penso assim Olha Ai, eu quero brincar Mas para eu brincar Eu não posso deixar tudo jogado Porque senão Minha mamãe vai ter mais trabalho Agora se eu brincar Fazer uma baguncinha ali E depois eu arrumar A mamãe não vai ter que ficar Pegando os meus buquês do chão Então vai sobrar mais tempo Para a mamãe ficar comigo Quando você tem esse pensamento Você está pensando Ganha-ganha Da mesma forma Quando você pensa assim É... Ah, eu quero brincar De pega-pega Mas o seu amiguinho Quer brincar de esconde-esconde Mas eu quero brincar De pega-pega Então vamos fazer uma troca Na verdade Primeiro você brinca De pega-pega E depois você brinca De esconde-esconde Do seu amiguinho E os dois ganham Porque os dois vão ficar felizes E a cor do hábito 4 Que é pensa e ganha-ganha É laranja E depois vamos para o hábito 5 De cu Primeiro eu compreender Depois ser compreendido Que é o que eu falei Eu quero muito brincar de esconde-esconde Mas o meu amiguinho Quer brincar de pega-pega Poxa, não é legal brincar junto? É divertido, é gostoso Então vamos fazer a vontade com o amigo? E eu tenho certeza Que se você fizer Isso vai mudar tudo Porque você vai ter pensado no próximo E quando você chegar no amigo E fala assim Ai amigo, eu quero brincar De esconde-esconde Ele vai falar Olha que legal O pezinho que foi lá E brincou a brincadeira que eu queria Agora eu vou brincar Do que ele quer também, viu? E a cor do hábito 5 É a verde claro E o sexto hábito É cricinergia Junto é bem melhor Tudo que nós fazemos junto Pessoal É mais gostoso É mais divertido É mais alegre Não é verdade? Como é bom Até uma baguncinha Que fica na sala Quando a gente pega junto Com o amiguinho Ou com a mamãe Com o papai Não é mais gostoso? Claro que é É super divertido Junto é bem melhor E isso é criar sinergia Fazer algo junto Você cria sinergia Você cria um contato Com a outra pessoa E a cor do hábito 6 É verde escuro E o último hábito Já lá Em cima da árvore Afine o instrumento Quem aí gosta de afinar o instrumento? Ai, Tia Vivi Mas eu não sei tocar Não Não é tocar o instrumento O gesto do hábito É como tocar o instrumento Finge que está tocando o piano Afine o instrumento Mas ele significa equilíbrio O equilíbrio é o melhor Porque quando você começa Você percebe que você está no comando Que é você que comanda os seus atitudes Quando você tem um plano Quando você faz o mais importante primeiro Quando você descobre Que todo mundo pode vencer Não só você Todo mundo pode E tem direito de vencer Quando você compreende o outro E quando você percebe Que junto é melhor Você cria um equilíbrio No seu corpo Na sua mente Na sua alma E você percebe Que você é um ser importante E que todas as pessoas Ao seu redor Também estão importantes Então eu tenho que pensar em mim E tenho que pensar em todas as pessoas Que estão à minha volta Não é verdade? E quem é essa árvore? Essa árvore dos sete árvores Sou eu É você É a mamãe O papai É cada um de nós Cada um de nós É como se fosse uma árvore E tem que ter um equilíbrio E para trabalhar isso Nós Trabalhamos os sete árvores Não é verdade? Seja um líder Você está no comando Nunca desista De um amigo E das suas ideias Combinado? Faça a diferença Na sua vida E na vida do próximo Um grande beijo Até a próxima Tchau pequenos líderes Pessoal E para registrar O que nós estamos aprendendo Como líderes que somos Nós temos Uma atividade Que vai ser enviada para vocês Na aulinha de hoje Para estar fazendo em casa Tá bom? E nessa atividade Está escrito assim Hábito 2 Comece com um objetivo Em mente O urso Gugu Tinha um objetivo Em mente Comprar uma caixa De colecionar Insetos E traçam metas Para alcançar Esse objetivo Vocês assistiram O link do desenho Que nós mandamos Dos sete hábitos Então O Gugu Ele tinha um objetivo Em mente E o objetivo dele Era comprar uma caixa De colecionar insetos Porque ele gosta De pesquisar De conhecer os insetos Então Esse era o objetivo dele Papai e mamãe Escrevam aqui Alguns objetivos Que temos em mente O que é Esses objetivos em mente? Coisas Que vocês querem Para a família de vocês Por exemplo Permanecer unidos Fazer uma viagem Um passeio Comprar alguma coisa Então vocês podem Escrever aqui Quais são Os objetivos Que vocês Têm em mente Sei lá Viajar nas férias De junho O objetivo Em mente É que a família Permaneça saudável Mesmo diante De toda Essa pandemia E toda essa situação Que nós estamos vivendo Que o seu filho Ou filha Cresça forte Saudável É um objetivo Em mente Para os pais Pessoal É isso Então Essa foi a lição De casa Nossa Do líder Hoje É isso É isso É isso É isso